Olá, charmosas de my life! Bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal Chaves, o canal mais charmoso do Brasil e do mundo. E hoje eu trago pra vocês uma batalha de gelatinas da Salon Line. Resolvi trazer essa batalha pra cá porque são gelatinas que eu gosto muito de usar no meu dia a dia. Mas além disso, é porque elas têm praticamente quase a mesma função, se não a mesma função, porque são as duas de fixação extra forte. Só que essa daqui é a gelatina de estilização, definição e controle. Já essa daqui é indicada como modelador antifreeze, desembaraço fácil e brilho luminoso. Ambas têm uma composição bem parecida, mas não são 100% iguais. E eu quero aqui dividir com vocês, será que essas gelatinas vão te dar o mesmo resultado? Ou será que elas conseguem entregar aí um resultado um pouco diferente? Bom, eu vou usar uma gelatina de um lado, a outra gelatina de um outro lado e a gente vai conferir isso juntas, tá bom? Então bora lá! Vou aproveitar, o meu cabelo já tá limpinho e molhado aqui ó, dá pra ver que tá bem úmido. Então eu vou separar ele e bora começar. Normalmente, no dia a dia, eu gosto muito de usar gelatina, só que eu nunca uso a gelatina sozinha, né? Eu gosto de usar a gelatina sempre acompanhada com creme pra pentear. Eu passo creme pra pentear primeiro e depois aplico a gelatina. Mas como a gente tá fazendo uma batalha de gelatinas, é óbvio que eu vou usar só elas, tá bom? Então bora começar a usar com essa daqui. Eu vou aplicar desse lado de cá. Essa gelatina aqui é a gelatina de estilização, em formato de bisnaga. Lembrando que ambas as gelatinas são liberadas e veganas, tá bom? Ó, elas também possuem uma duração aí de 72 horas. É da Profix da Tô de Cacho, tá? Salon Line. E ambas são fixação extra forte. Muitas pessoas não gostam de usar gelatina porque falam, Ai, dá falsa caspa, ai, deixa o cabelo duro. Mas gente, não tem segredo. O que a gente tem que fazer quando a gente tá aplicando a gelatina, é aplicar o produto aos poucos nos seus fios, tá bom? Porque aí você vai conseguir verificar qual a quantidade necessária pro seu cabelo. Você não vai pesar o seu cabelo e também não vai ter acúmulo de produtos, tá bom? Então bora lá. Tô aplicando bem, espalhando bem, pra ver se tá por todos os fios. Aí você vai sentindo. E aí depois eu começo aqui a minha finalização. Então, eu vou desembaraçando. Não tô sentindo dificuldade pra desembaraçar o cabelo com essa gelatina aqui não. Mas o meu cabelo tá bastante hidratado. Tá bem hidratado, né? Então, lembrando que o resultado dos produtos do nosso cabelo também vai depender da saúde dos nossos fios, né? Não adianta você fazer uma finalização super detalhada se você não tem mantido aí os tratamentos do seu cabelo em dia. Ó, acabei de pentear desse lado e eu tô sentindo um pouquinho a necessidade de passar mais um pouco da gelatina. Então eu vou passar, ó, um pouquinho. Sempre de pouquinho em pouquinho, tá? Pra não ter perigo de exagerar de produto aí nos seus fios. E aí vai passando. E aí a gente vem amassando de baixo pra cima, ó. Eu vou fazer uma finalização bem basiquinha, tá? Agora eu vou usar essa gelatina aqui desse lado desse cabelo. Não sei se vocês vão reparar, essa daqui tá um pouquinho mais seca já. Porque minha filha acordou, gente. E aí eu tive que dar uma aula pra ela. Voltei a gravar agora pra vocês. Então bora lá. Esse lado aqui eu vou passar essa gelatina aqui. E essa gelatina aqui também é de fixação extra forte. Mas aqui na embalagem tá falando que, né, que é mais indicada aí como modelo anti-freeze, desemparação mais fácil e brilho luminoso, tá bom? Mas essa também é de 72 horas, tá? E é Profix Tô de Cacho. Ambas, como eu falei anteriormente, são liberadas e veganas. E os produtos que eu falo online, nenhuma das duas gelatinas são testadas em animais, tá bom? Então bora aplicar. Da mesma maneira que eu apliquei do outro lado. Espalhando bem por todo o comprimento dos fios. E se eu ver que eu preciso de mais um pouquinho, eu passo mais um pouquinho. Ó. Nesse daqui tá enfatizando que tem desembarasso fácil. Então vamos ver, né? Nesse daqui desembarassou bem. Ó, vou pegar aqui na parte de baixo. A gente sempre começa pelas pontas. Ó. Vamos ver, né? Vou dividir um pouco. Tá desembarassando bem. Não vejo tanta diferença quanto a outra gelatina. Prontinho. Prontinho. Depois do desembarasso, eu percebi que eu também tô com vontade de passar mais um pouquinho de gelatina. Então vou passar mais um pouquinho. Aqui desse lado. Pronto. 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 E avançar de baixo. Bom, Charmosas, enquanto o meu cabelo seca aqui, vamos falar, né? Um pouquinho sobre cada uma dessas gelatinas. Um pouquinho das diferenças delas aí. Bom. Essa gelatina aqui, dessa embalagem, a gelatina de utilização, definição e controle. Ela tem 280 gramas, tá? Ela é um pouquinho mais cara. Ela é 18 e pouco. Já essa gelatina aqui, ela tem 300 gramas de produto e ela é um pouquinho mais barata. Ela é 16 e alguma coisa no site. Tá bom? E a maioria dos ativos desses dois produtos aqui são iguais, mas elas diferem em algumas coisas. Em alguns estabilizantes, tá? Que já já vou falar pra vocês. Mas, assim, os principais ativos dessas duas gelatinas são os mesmos, que é a vitamina B5 e o colágeno vegetal. A vitamina B5 vai ajudar na hidratação e no combate das pontas duplas, né? Ajudando a evitar as pontas duplas. E o colágeno vegetal vai estar ajudando aí na reparação e nutrição dos seus fios. Mas agora, bora lá. Quando a gente vai aqui verificar a composição dos produtos, o que que difere uma da outra, tá bom? Eu fiz aqui, que os nomes são meio complicados, então eu fiz aqui pra gente uma colinha. Ó, o que que tem na composição dessa daqui que não tem nessa daqui? O que que tem aqui? O carbomer. Tomara que eu esteja pronunciando certo. Gente, o carbomer é um polímero que garante géis transparentes com viscosidade. Ele também tem o sorbitol. O sorbitol é um adjetivo estabilizante e umidificador. Tem também um óleo aqui, que é o óleo de oliva. Ele tem o geraniol. Deixa eu procurar aqui. O geraniol, que é uma fragrância. O hidroxicitronella e o limonele, que também são fragrâncias. E agora? O que que essa gelatina tem que a outra que eu acabei de mostrar não tem? São dois ativos. O acriláxido C10 e o poliquaternium 7. Esse acriláxido aqui, gente, é um estabilizante, né? Controle de viscosidade. E o poliquaternium 7 tem ação antiestética e ajuda a controlar o frizz do nosso cabelo. Então, na composição, é isso aí que difere uma da outra. Mas tem outra coisa muito importante que a gente precisa saber. Por mais que a maioria dos ativos desse produto são iguais, mas não tem como a gente saber a quantidade que cada produto tem de determinado ativo. Isso pode variar muito, né? E a gente não sabe por motivos óbvios, né? As marcas, elas precisam colocar aqui a composição, mas elas não precisam colocar a quantidade. Até porque se elas conseguissem colocar a quantidade de cada ativo, seria muito fácil outras empresas reproduzirem a composição de determinado produto. Então, não tem como a gente saber a quantidade de cada ativo que cada produto tem. E isso vai impactar no resultado com certeza, tá bom? Então, a gente tem que levar isso também em consideração. Enquanto o meu cabelo seca aqui, eu quero indicar pra vocês outro vídeo maravilhoso aqui do meu canal, que são dicas de como você pode usar a gelatina capilar, qualquer uma que você tiver na sua casa, de várias maneiras diferentes, pra conquistar resultados diferentes aí no seu cabelo. Tenho certeza que você vai amar. Eu vou deixar aqui os cards pra você, tá? Então, depois desse vídeo, é só você correr lá. Aproveita também, já se inscreve no canal, porque aqui tem muita informação incrível pra você. E deixa o seu like. Charmosa, voltei pra mostrar o resultado aqui pra você. O meu cabelo não tá 100% seco, mas ele tá já na boa parte dele seco, tá? Vamos lá. Relembrando que desse lado eu passei essa, e desse lado eu passei essa daqui. É sobre o frizz. Eu senti que ambas as gelatinas controlaram bem o frizz, tá? Do cabelo. Não sei se vocês vão conseguir reparar, mas eu senti que esse lado aqui, parece que os caixinhos estão mais encolhidinhos, estão menores. Deixa eu ver se dá pra mostrar pra vocês. Tá vendo? Parece que desse lado aqui, os caixos ficaram um pouquinho maiores, mas desse lado parece que os caixos deram aquela encolhidinha, sabe? Olha só. Deixa eu ver se eu consigo. Aqui, ó. Caixos mais encolhidinhos, nem tanto encolhidinhos. E o cabelo. Ambos os lados estão com movimento bonito, e não tá duro, tá vendo? Tá um cabelo sedoso, um cabelo bonito. Gostei, gosto muito de usar ambas as gelatinas. Então, aí você vai analisando e vê o que é melhor pra você. Tá bom? E aí, eu quero saber a sua opinião. O que é que você achou? Se você achou que deu muita diferença ou não deu. Olhando de longe, nem parece que tem muita diferença assim. Só olhando de perto mesmo, analisando melhor os caixinhos. Mas, em comparação das duas, as duas são nota 10, tá? Pelo menos pra mim. Entrega um resultado super bacana, deixa o cabelo muito bonito, e não pesa nos fios, ó. Também não fica pegajoso. É um produto super fácil de espalhar, de aplicar nos cabelos. Então, pra mim, as duas estão super aprovadas. Oi, charmosas! Voltei agora com o cabelo 100% seco, e esse daqui é o Day After, que eu quero mostrar pra vocês. Olha, parece que no Day After, os caixinhos se guardaram um pouquinho, mas ainda assim eu sinto que esse lado tá com os caixinhos um pouquinho mais abertos, e esse lado tá com os caixinhos mais comprimidinhos, tá mais pequenininhos, olha. Tá vendo? E aí, olha só, não sei se dá pra vocês perceber, eu senti que esse lado daqui, ó, tá com um pouquinho mais de volume do que esse lado daqui. Aproveita que na descrição desse vídeo eu vou deixar mais informações sobre essas gelatinas lá no nosso site. Acesse chave-se.com porque tem mais informações detalhadas lá pra vocês. Eu te espero por lá. Então, não se esqueça, se inscreva no canal pra gente continuar sempre juntinho. Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau.